A saúde do seu pet deve ser prioridade para que ele tenha uma vida feliz e mais longa possível. E se tem alguém que é fundamental para manter seu amiguinho de quatro patas por mais tempo ao seu lado, esse alguém é o médico veterinário. Olá, PetTuber! Bem-vindo ao canal da Premier Pet. Muitos tutores estão acostumados a levar seus peludinhos ao médico apenas para tomar vacina ou quando eles estão muito doentes. Isso não é nada bom, porque algumas doenças manifestam os sintomas apenas em fase avançada, dificultando o tratamento e prejudicando a saúde do seu melhor amigo. Por isso, para prevenir essas doenças, devemos realizar visitas regulares a um especialista. A frequência ideal para essa visita varia de acordo com a idade do seu pet, Até os seis meses de idade, as consultas devem ser mensais. Nesse período, seu pet amigo tomará as vacinas obrigatórias e o crescimento e desenvolvimento dele serão avaliados. Se o seu amiguinho já estiver na fase adulta, as consultas devem ser realizadas anualmente. Ele receberá as vacinas de reforço e uma avaliação clínica para analisar boca, ouvidos, qualidade do pelo e ganho de peso. Caso seu pet seja idoso, as consultas devem ser semestrais. Além da avaliação clínica, alguns outros exames deverão ser realizados, como exame de sangue, ecocardiograma e raio-x do tórax. Também será avaliado a pressão arterial e a função renal do seu amigo. Então, se você ama o seu amiguinho, crie esse hábito de levá-lo ao médico veterinário regularmente. Isso pode trazer mais longevidade ao seu pet, além de uma vida muito mais saudável. Gostaríamos de aproveitar para agradecer a presença especial do Francisco, do Bartolomeu, do Marley, da Maggie e da Taiga. Deixamos também nosso muito obrigado ao Hospital Santa Inês. E aí, curtiu nossas dicas? Então se inscreva em nosso canal, deixe o seu like e aperte o sininho. Assim você será avisado sobre os nossos próximos vídeos. Se tiver qualquer dúvida sobre alimentação, deixe seu comentário. Nosso time de especialistas está pronto para te responder. Te esperamos no próximo vídeo. Até mais, PetTuber!